Fala galera, canal JC Eletrônicos de volta com mais um vídeo, meu nome é Johnny E hoje trazendo essa novidade que chegou em nossa loja Que é uma campainha inteligente com câmera Agora você vai poder ver quem está na sua porta e atender pelo celular com áudio e vídeo E logo após a vinheta vamos fazer o teste e saber se ela funciona de verdade Então fique comigo até o final E para você que caiu de paraquedas por aqui, já peça que se inscreva em nosso canal Pois toda semana eu trago vídeos sobre os eletrônicos que vendemos aqui em nossa loja E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de nosso conteúdo A marca dela aqui galera é a Catboom, modelo X9 Aqui já traz a foto dela, bem bonitinha a campainha Aqui na lateral já disse que ela tem que ser ligada via Wi-Fi Você também vai receber notificações no seu celular E a pessoa pode falar para ela que provavelmente vai cair no seu celular Tem múltiplas melodias, já que ela tem uma sirene também Aqui na parte de trás tem o QR Code para você baixar o aplicativo dela E aqui tem outro QR Code trazendo um tutorial ensinando a como configurar ela E aqui nessa lateral já disse que ela tem uma bateria interna, com uma longa duração E tem carregamento rápido também E aqui na caixa dela galera, já vem aqui o cabinho tipo C Bem pequenininho Que é para você carregar a campainha Onde está a câmera, e aqui está ela Pequenininha, cabe na palma da minha mão Aqui fica a câmera Aqui provavelmente é o sensor de presença E aqui embaixo nessa sirenezinha tem É o botãozinho onde você vai apertar E olha só, ela já está falando alguma coisa aqui Que provavelmente é para configurar ela Aqui atrás tem galera, uma fita dupla face Onde você vai tirar o lacrezinho aqui e grudar na porta da sua casa Aqui na parte de baixo tem a entrada tipo C Que é para carregar essa parte aqui, é da câmera E aqui embaixo um alto-falante, que é para comunicação E no mais sobre ela é isto Aqui tem a sirenezinha Essa sirene aqui você vai ter que ligar em uma porta USB Pode ser uma fonte de carregador de celular Ou alguma USB que tenha tomada Aqui na lateral tem alguns botões Eu sei que um desses botões aqui é para você mudar as melodias da sirene E o outro é para aumentar ou diminuir o volume dela Por último eu tenho o manual dela aqui galera Que está todo em português Então você não vai ter nenhum problema aqui em saber como utilizar ela Agora eu vou baixar o aplicativo no meu celular, o Delo Ligar a sirenezinha aqui em uma porta USB e fazer o teste Tanto de áudio como de vídeo Liguei aqui a sirene nesse carregador portátil Que é justamente para gerar energia nela E olha só, nesse botão aqui do meio é para você justamente aumentar ou diminuir O volume da sirene São três níveis de volume Vou deixar aqui no máximo Esse daqui é para você mudar a melodia da sirene Escolher aí a que lhe agrada mais Ou a que lhe irritar menos Vamos manter aqui a parte da câmera aqui próxima da sirene E agora para o meu celular Eu vou abrir aqui a câmera dele E escanear o QR Code aqui justamente para baixar o aplicativo Olha só, código QR Vai dar aqui direto no site do aplicativo né Aí tem aqui a opção de Apple Store, iOS ou Play Store Android Então aqui é iOS, OBTE, é XSmart Home O nome do aplicativo, abre Aí galera, você vai permitindo tudo aqui que ele pedir Entendeu? Então aqui você tem a opção de criar uma conta no aplicativo Ou entrar aqui sem uma conta né Então como é que é um vídeo rápido Eu vou entrar aqui como turista né Só ir confirmando E pronto, já entrei aqui no aplicativo sem criar a conta Para criar basta você botar o seu e-mail E eles vão mudar um código lá para o seu e-mail Você pega esse código, insere no aplicativo e pronto É só fazer o login Agora vamos vir aqui em adicionar Vamos permitir aqui durante o uso do app Que é a localização né Isso tem que estar ativo É bastante importante E também vamos ativar o Bluetooth né Que ela pede adicionar o dispositivo Tipo campanha inteligente Seleciona aqui Agora aqui eu vou botar a senha do meu Wi-Fi É importante também dizer que Essa campanha não pega o Wi-Fi 5G Somente o 2.4 já está indicando aqui Digitar a senha Digitada a senha Eu vou selecionar essa opção aqui E ir para a próxima etapa Está só pedindo aqui a confirmação Da senha do Wi-Fi Agora galera Vamos pressionar esse botão aqui de sirene Durante alguns segundos E segurar Pressiona e segura Até ela fazer um barulhinho Pronto Fez esse barulhinho Vou selecionar aqui Já ouviu o prompt de reinicialização Bem sucedida E ir para a próxima etapa Agora ela está fazendo a conexão Da campanha com o Wi-Fi Aqui da minha loja Prontinho galera Vinculação bem sucedida Agora eu só compro ele E está aqui Atualizei a página E está aqui Smart Doorbell X9 Agora Basta você apertar aqui A sirene Ela toca primeiro aqui na sirene E depois vai chamar aqui no celular Dá o OK aqui para permitir Aperta em responder Prontinho galera Vou baixar aqui o volume Para não dar Delay E está aqui Essa é a imagem aí da câmera Que vai estar na porta da sua casa aí Para quando alguém chegar Apertar você já saber quem é E como eu falei Você consegue Ouvir também O que se passa aqui Através do aplicativo E a pessoa também fala aqui E vai sair no aplicativo Muito bacana isso E aqui no aplicativo Também tem uma função Muito bacana Que é para mudar A sua voz aqui no aplicativo Você aperta aqui Mudança de voz E se você falar aqui A sua voz vai sair aqui Na campanha de fora Alterada Vai sair mais grossa Caso você queira Que ninguém saiba Quem é você E veja só Aqui no aplicativo também Está a estimativa De carga dela Já que ela tem uma bateria interna Que você vai ter que carregar Assim que ela descarregar Aqui está 80% Só que essa bateria aqui Vai durar dias Eu diria que até meses Para você se preocupar Em recarregar novamente É importante também dizer Que é de preferência Que a campanha esteja Próxima ao Wi-Fi Da sua casa O roteador Para a imagem aqui Não ficar travando Agora eu vou testar ela aqui Um pouquinho mais longe A distância Olha só galera Agora vamos fazer O teste de distância A moça já está ali Na porta da loja Agora ela vai apertar O botão Pode apertar Chamou na sirene E olha só Notificou aqui Prontinho Agora é só apertar Em responder O que está aí galera? O que está aí? Camerazinha na porta da loja Justamente aí Para identificar Quem está lá Olha aí Essa aí É a cara da moça Que está ali na porta da loja Justamente Dando aqui Para identificar perfeitamente Como eu falei galera Ela também tem infravermelho Então você não precisa se preocupar Pois se estiver totalmente escuro Ela vai enxergar também E claro Ela é resistente à água Então você pode botar Na porta da sua casa Tranquilamente E pode molhar né Com chuva aqui Não vai ter problema Não vai danificar ela Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse review Sobre essa campainha com câmera Que é basicamente Uma câmera Que é acionada No seu celular Quando alguém Toca nela Por um ótimo preço Que você vai encontrar Aqui em nossa loja Se curtiu Deixe o like E compartilhe para geral Para dar aquela fortalecida Em nosso canal Muito obrigado E até a próxima